E o, cara, o Weather Ring, que inclusive, eu não sei se vocês viram, a gente foi muito criticado falando que o Weather Ring é um negócio único e... Estou de brincadeira. Criticaram muito a gente, falaram, não, é... A gente não jogaram. É tipo o Dark Souls. Não. Não. Eles falaram, ainda falaram, não, é que eles nunca jogaram nenhum Dark Souls. Cara, a gente jogou. Cara, é que o Weather Ring, o que a gente pode aprender dele, que ele revolucionou, é de novo, é verticalidade, cara. Você entra nos lugares, é umas masmorras gigantes, uns castelos gigantes, que ele explora pra cima e pra baixo, não pra... Em volta, né? É que verticalidade sai da zona de conforto. Sim. Entendeu? E é difícil de fazer, né? Porque tem um negócio do level design. Não é só fazer uma cidade assim, você tem que customizar uma área pra ficar igualzinho. E não só isso, o Elden Ring, ele vai além de como você consegue chegar nos lugares. Isso. Porque, às vezes, o cara faz o negócio assim, ah, você consegue chegar aqui, aí aqui tem parede invisível, ali, não sei o quê. Não! Elden Ring, se você der um jeito de passar ali, você passa, irmão. É, você consegue. Breath of the Wild também tem isso, né? Também tem isso, sim. Que você escolhe como que você vai pros lugares. É, ele é não linear, né? É, muito legal. E se você tiver uma abordagem mais, digamos, conservadora pra jogar, no sentido de, tô com medo de avançar aqui agora, porque eu acho que eu tô me sentindo fraco ou inseguro, cara, vai e farma. Isso é legal também. Vai e farma. Farma, farma, farma. E o Elden Ring tem uma parte que eu nunca me esqueço, cara, que é uma parte que ele tem um muro gigante assim, um muro não, né? Uma montanha. E eu não conseguia subir. Aí tem um elevador, mas tem que juntar duas peças pra ativar o elevador. E eu não achei as duas. Mas eu falei com o fantasma lá e ele falou, ó, tem uma construção aqui perto que os caras falam que dá pra passar pra montanha. Os caras falam. É, aí eu fui na construção um caminho muito louco, assim, no abismo, assim, no meio da montanha subindo e eu consegui chegar lá. Então é um negócio assim de que cativa a exploração, né? É isso, essa maneira que você chegou lá, por exemplo, foi uma maneira que a gente chama de orgânica. É. Você organicamente foi. Sim. Não de forma enlatada, que é com todo respeito, como a Ubisoft faz nos jogos dela, que ela dá o caminho certinho, desenhado, mastigado. É o mapa que te guia. É, e tudo bem também, porque tem gente que prefere que dê mastigado, tudo bem, né? Mas, enfim, são diferenças gritantes. No caso do GTA, tem que ter um mapa que guia você, porque é uma cidade, é difícil de se locomover lá, né? Não, e tem trânsito. Tem trânsito. Olha só, galera, ó, a gente tá com 174 mil inscritos, faço um desafio pra vocês aí até o final da live, a gente chegar em 175. Nossa. Clica aqui pra se inscrever, que aí a gente tá aproximando 200 mil, vai ser muito foda. Obrigado a todo mundo que tá aqui, são 8 mil pessoas na live, obrigado a todo mundo que tá aqui no chat. Deixa o seu like na live, tá? A gente vai fazer o sorteio do Astra 50 no final da live e já consegui... A meta foi cumprida, mais de uma hora falando do GTA, que era o... Nossa, uma hora já falando do GTA. Mas acabou o assunto do GTA? Já acha que foi, né? Eu acho que agora a gente secou bem, a gente falou, vou dar desatualizáveis, da protagonista, da escala... Falamos tudo, foi... Mudança de cultura. Assim, estamos muito ansiosos. Claro. É, galera, isso é unanimidade, tá? Micalho, faz por favor pra mim, que eu preciso mijar? Lógico. Você vai ler aqui o superchat, vai passando aqui, tá? Eu já volto. Só falar antes... Vamos ver então, hein, galera. Só falar antes pra galera, ô Mica, pra gente chegar em 175 mil, manda pros seus amigos aí. Boa. Manda, ó, fala, ó, os caras vão sortear um astro, se o seu amigo entrar e se inscrever, ele pode ganhar um astro. Aí fala pra ele, ó, entra aí e tenta concorrer pra mim. Aí o cara entra, se inscreve e concorre. E olha só, o que o Dolpho Hogg mandou pra gente, 5 reais, ele falou assim, ó, a Rockstar sabe a responsabilidade e a expectativa do que eles têm que entregar. Creio que eles não irão decepcionar. Tamo junto, Dolpho. A gente também acredita nisso. E esse é o negócio, Mica, vai lembrar, a Rockstar não errou ainda, né? Exatamente. O Trilogy, vocês falaram quando foi no número... Tudo bem, eles deram a chancela, mas foi desenvolvido por eles. Eles, quando eles pegam um jogo pra eles fazerem, eles não erram. Exatamente, ó. Foi o que, ó, o Henrique Moscoves falou o seguinte, com 2 reais, como seria uma fusão de GTA com o The Sims? Puxa. Aí, ó. Você é um The Sims zero, né, Gui? Mas aí não dá, porque o The Sims é muito correto, né? E o GTA, cara... Seria uma fusão... Essa pergunta é uma pergunta maluca, David. Só pegar isso aqui antes do David pegar de volta, ó. Olha a pergunta do cara, como seria a fusão de GTA e The Sims? Mas é inusitada, viu? É, é inusitada. Enquanto, ó, o AK Gameplays BR falou o seguinte, com 2 reais também. Virei membro porque admiro vocês, tamo junto. Pô, brigadão. Muito obrigado, cara. Obrigado, obrigado. Obrigado, cara. Ele tá pegando aí o esquemão. Tamo junto, cara. Mas, ó, pergunta inusitada dos The Sims. É, dos The Sims, né? Olha, criativa essa pergunta. The Sims 5 vai ser GTA Like. Ó. Crossover. Gustavo Espírito Santo mandou 5 reais e falou... Chris Clippel falou que os gráficos da nova rede estão à frente do seu tempo. O bizarro é pensar que ele falou isso mesmo com a existência da Unreal Engine 5. Então, não acho nenhuma coisa bizarra. A Rage é insana. É a proprietária da Rockstar. E é um trocinho que não tem nada igual. Nem a Unreal Engine 5 faz o que a Rage já fazia. Não tô falando de qualidade gráfica, mas de estrutura física é única. E eu acredito que essa nova... Porque vai ser uma parada nova. Quem é o Chris Clippel? É um jornalista. Ah, tá. Chris Clippel. Sim.